Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Ximango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Juízes estão aumentando o salário de R$ 31 mil para R$ 60 mil com auxílio-moradia, auxílio-educação para os filhos até os 24 anos, auxílio-saúde. Assim como os deputados e os senadores, eles estão tendo uma série de privilégios. O senhor concorda, já que esses privilégios é dinheiro público, que se gaste com privilégios com esses setores, como juízes, senadores, deputados, e não se invista esse dinheiro na saúde e na educação? Tudo tem que ser investido na saúde e na educação. Tudo que vem para a saúde e educação é bem-vindo. Isso é o que nós mais precisamos. Esses privilégios acabam tornando o país cada vez mais difícil. O país afunda mais. Cada vez nós afundemos mais. É onde nós estamos nessa crise. É muito privilégio para esse setor. É muito privilégio para esse setor. Temos que acabar com isso. Tu concorda com esses privilégios dos juízes? Não é com o que eu vou concordar, porque é só eu puxo só para o lado deles. Esse dinheiro podia ser melhor investido? Sim, exatamente. É isso na saúde e em outras coisas, né? O Brasil tem muitos privilégios para esses setores do judiciário, da política. É, isso aí foi muito nessas coisas, né? Então eu acho que nós não podemos julgar nada, né? Porque nós temos os últimos que falamos, né? Os últimos que falam. O pobre tem que pagar a escola, tem que pagar a educação, tem que pagar a saúde, tem que pagar tudo, se quiser. O senhor acha justo que nós, hoje, o dinheiro público, acabe pagando esses privilégios para esse pessoal que está nos poderes? Não, eu acho que isso aí não tem, porque aí vai... O nosso salário cada vez vai ficar menor, né? E o Deus cada vez cresce mais. Os juízes estão aumentando o salário de 31 mil para 60, 70 mil, com um monte de privilégios, como auxílio para pagar a Bolsa Escola dos Filhos, para pagar auxílio moradia para os juízes, esse dinheiro é público. Se esse dinheiro fosse investido na saúde e na educação, não seria melhor, já que esse dinheiro é nosso, é do povo? Seria melhor. A senhora concorda com esses privilégios que juízes, deputados e senadores têm? Ah, isso aí eu não concordo muito, porque a coisa está tão difícil demais, de mal, a pior, a pior, e a gente não dá uma conclusão que a gente não está entendendo mais nada. Está muito confusa as coisas. Está muito confusa as coisas, que a gente já não sabe mais como agir, como fazer e como entender as coisas. A pergunta é o seguinte, o senhor concorda com os privilégios que tem hoje no país, por exemplo, para senadores, deputados e juízes, por exemplo? Então, esse dinheiro poderia ser utilizado na saúde, na educação e na segurança? Com essa gente aí, que se eu depender de votar nessa eleição aí, eu vou ter que pensar muito, que olha o que é, que é muita anarquia nesse mundo. O senhor concorda que juízes, deputados e senadores tenham esses privilégios? Olha, os privilégios que eles têm, tem muitas coisas ainda para compõem, junto com esses demandas que eles estão demandando ainda, né? Ainda eles têm que trabalhar muito em cima disso aí, por causa que o nosso ensino está muito atrasado. Está muito atrasado, porque a gente vê essa nossa mocidade, o jeito que estão se criando, que estão se amparando aí. Então, se nós não tivermos um apoio para essa mocidade se preparar, eu não sei o que derá de nosso país amanhã ou depois. Esse dinheiro poderia ser usado mais na educação, né? Mais investido, mais em cima da educação, dessa nossa segurança que está uma calamidade no nosso país, né? E tem muitas coisas que o dinheiro não está sendo bem aplicado, né?